Oi pessoal, vocês conhecem o Hoverboard? É o brinquedo mais desejado dos últimos tempos. O meu é de uma empresa que eu super recomendo, a Monkey Business VR. A fábrica é aqui em Belo Horizonte e eles usam a bateria da marca Samsung. E para comprar o seu, entre em contato no site ou WhatsApp que vai estar passando aqui embaixo na tela. E se você falar que é minha fã, você ganha 5% de desconto ou frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então o que você está esperando? Corra já e já garanta o seu Hoverboard. Oi galera de Manaus, estou aqui no aeroporto de Confins, em BH, já embarcando para Manaus. E primeiro eu vou parar em Brasília, e chegando lá eu converso mais com vocês. Um beijo. Oi pessoal, minha passagem, estou super ansiosa para chegar e encontrar todos vocês. Estou dentro do avião aqui, embarcando para Brasília, estou muito ansiosa para chegar, olha quem vai comigo. Minha mãe! Estou chegando, hein? E aquele doido lá também. Vai, canta aí. Estou chegando, hein? Ó, que coisa louca, hein? Olha que saco, estou aqui na série de emergência. Pararam que eu não vou poder ficar aqui porque eu não tenho 15 anos. Olha a minha cara para isso. Galera, eu mal cheguei aqui no aeroporto de Brasília e já me socaram para dentro de outro avião. Mas agora é oficial, estou indo para Manaus, ó. Uh, guaião grandão, né? Música Ao chegar em Manaus, fomos recebidos pelo Coronel Lima, dono da Tunics Eventos e seus promoters mirins. E já com o Lucas Santos, fomos ao hotel. Eu sei que é o amigo, pode ficar ele, é o avião do Brasil. Claro que é o amigo, pode ficar o amigo. Música Oi, pessoal. Acabei de chegar aqui em Manaus, já estou no hotel. Daqui a pouco eu estou indo para o Bazar da Cris encontrar todos vocês lá junto com o Lucas e com a Gê Lopes. E amanhã o dia tá cheio, com vários passeios super legais, vocês poderão acompanhar. Quando chegamos no Bazar da Cris, deu pra perceber o calor humano que o povo manauara teve com a gente. Foi sensacional! We are, we are dreaming in the dark, we are nothing more than dust, search but you'll stay lost. We are, we are reaching for the stars, but we're making this too hard, and I wonder where you are. Oh, Mr. E.S. That's the part you always show, cause you're too curious. Baby, you should take it slow. Mr. E.S. That's the part you always show, cause you're too curious. Baby, you should take it slow. Tchau, tchau No final do evento, demos entrevista para a rádio Jovem Pan de Manaus Falando um pouco da sensação de estar no Bazar da Cris Foi super legal Vamos começar agora aqui com a minha Top Team Youtuber Seja muito bem-vinda também Super Bazar da Cris, eu vi que vocês estavam comprando Estavam já verificando por ali, aproveitando também para fazer umas compras aí Boa noite Boa noite, é sim, a gente veio aqui no Bazar da Cris Fazer umas compras, olhar as novidades, que estão super bacanas E eu estou gostando muito de estar aqui em Manaus Está sendo super bacana, eu conheci todas as pessoas que faltam Estar aqui com a Giovana, com o Lucas Está sendo super legal esse passeio E agora meu beijo vai para Manuela Ribeiro, Letícia Vieira e Kaique Kaká Muita beijão de vocês e muito obrigada pelo carinho Tendência e estilo atitude Os looks que vão te deixar mais linda já chegaram aqui Na loja Vila Melza Chiega Alegre e descontraída A loja Vila Melza Chiega É moderna e traz sempre para seus clientes Looks e acessórios que estão sempre na moda Vila Melza Chiega A loja que veste o seu filho A beleza com estilo mineiro Só aqui, na Chamego da Arte Vem acompanhar comigo A Chamego da Arte desenvolve coleções com modelos clássicos e elegantes Além de peças que são tendências na moda Joias folheadas com estilo e qualidade Vila Melza Chiega 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 Rua Viamão, 1267, Loja 5, Grajaú. Telefone 31 351 2501. Transcrição e Legendas Pedro Negri